Olá, pessoal! Aqui é a professora Célia e eu vou explicar para vocês como vocês podem sair do formulário, tirar suas dúvidas e voltar, sem perder, o que você já tiver feito. É muito simples, então eu estou aqui simulando que eu estou preenchendo um formulário e fiquei com uma dúvida. Depois que eu li e reli, vi que eu realmente não entendi, aí eu vou apertar o botão no celular que se chama Aplicativos Recentes e vou voltar para o WhatsApp e fazer uma pergunta para o meu professor, para a minha professora. Aguardo a resposta. Assim que ela tiver respondido, eu vou apertar o mesmo botão que é o de aplicativos recentes e voltar para o formulário para continuar respondendo. Esse botãozinho tem em todo o celular. Olha lá, voltei. Vou responder a questão. Se eu tiver em dúvida, novamente, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar no botão de aplicativos recentes, voltar para o WhatsApp e tirar a minha dúvida. Só fiquem atentos porque os modelos mais novos, o botão é só um quadrado, tá? É um quadradinho que fica no canto inferior direito do seu celular, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.